Oi, oi meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Fran, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou trazer pra compartilhar com vocês biquinhas maravilhosas e valor desses dois barradinhos, que é os barradinhos que eu tô trabalhando ultimamente. Dois biquinhos aqui maravilhosos, gente, que é sucesso de venda. E eu passei um dia sem fazer pano de prato, mas, gente, comecei a produzir, comecei a vender, e tô nessa luta, minha gente, tô nessa luta. Olha, deixa eu contar pra vocês, a gente tem que fazer de tudo um pouquinho, né? Eu tava muito focada só em jogo de cozinha, só em jogo de banheiro, e aí já tem gente querendo jogo de cozinha. Olha, já apareceu toda gente me perguntando, você faz jogo de cozinha? Tem jogo de cozinha pronta entrega? Então, assim, gente, eu tô querendo produzir uns jogos de cozinha pra deixar na minha pronta entrega. Quero produzir tanta coisa, minha gente, mas tanta coisa que eu acho que os barbões que tem aqui não dá. Mas, enfim, gente, vocês sabem que eu sempre gostei de produzir bastante coisa e variedade. Eu sempre, desde quando eu criei esse canal, eu sempre falei, gente, faça variedade. Porque quem compra um jogo de cozinha, te compra um jogo de banheiro, te compra um suplá, te compra pano de prato, te compra um porta pano, te compra um puxa-saco, um trilho de mesa. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo, né? Mas o tempo aqui pra mim tá bem corrido, mas eu tô me organizando pra produzir bastante peças, né? Pra compartilhar com vocês. Claro que eu vou gerar conteúdo, né? Então eu vou compartilhar com vocês, mas esse é assunto pra um outro vídeo. Deixa eu falar pra vocês agora o que interessa. Esses barradinhos aqui, é os barradinhos maravilhosos que eu tô vendendo sempre. Esse daqui já é um barrado que eu faço há muito tempo e eu vendo muito dele. E esse daqui é o queridinho do momento, minha gente, ó. Esse daqui é o queridinho do momento. Tá vendo que lindo? Então, minha gente, como eu tava falando, ó. Esse barradinho aqui é um barradinho que tá fazendo muito sucesso. E aí eu resolvi fazer também, né? Porque o que tá fazendo sucesso, a gente tem que fazer. Então já deixa essa primeira dica pra vocês, gente. Se vocês estão vendo as pessoas fazendo uma peça e vendendo bastante, façam também pra vocês venderem, tá bom? E deixa eu falar pra vocês sobre os paninhos, né? Muita gente perguntou também, dá onde são. Gente, eu comprei na Shopee, certo? Esse paninho eu comprei na Shopee, é os paninhos da marca Roma. Eles são ótimos. Eu gostei muito deles porque eles não são fininhos, tá vendo, ó? Eles não são fininhos. Eles são grandes. É um tamanho excelente. 75 por 43. Então, é um tamanho bom. E esse barradinho aqui que é lindo demais, né, minha gente? E eu tô trabalhando com esse modelinho acorde barrado. Esse daqui, que é mais luxuosozinho. E esse daqui que é mais simples, ó. Que eu já trabalho com esse aqui há muito tempo, né? Esse aqui eu trabalho já desde o ano passado, se não me engano, tá? Desde lá do Nordeste. E, gente, antes eu comprava o pano de prato diretamente na loja. Eu morava no Rio Grande do Norte, né? Pra quem não sabe. E aí, gente, eu fazia o quê? Eu ia na loja e comprava. Aqui não vende pano de prato, minha gente. Aí eu faço o quê? Compro pela internet, pela Shopee. Aqui chega rapidinho, 10, 15 dias, dependendo da loja, tá? E aí, minha gente, eu uso nos barradinhos a linha 100% de algodão, Anne. Tá? Então, o barradinho fica um pouquinho mais caro, tá? E eu mudei bastante os valores aqui dos meus panos devido a isso. E aí, minha gente, eu vendo os meus paninhos agora com o precinho, né, mais alto por conta disso. Porque eu tenho que pagar frete. Eu tô usando mais agora a linha Anne. E esse daqui é um valor. Esse daqui é outro valor. Então, eu tô trabalhando ultimamente com esses dois barrados, tá? E tá tendo bastante saída. Então, não vou mudar por enquanto. Não vou mudar. E deixa eu dar uma dica pra vocês, antes de falar os valores dos meus barrados. Porque esse é o tema do vídeo, né? Falar os valores pra vocês. Mas deixa eu dar duas dicas aqui pra vocês. Gente, quando eu cheguei aqui, eu não conseguia vender. O que foi que eu fiz? Tá? Que eu quero passar pra vocês. A gente que quer vender essas peças. Gente, eu comecei a entrar em grupo. Grupo de bazar. Eu tô aqui em um grupo de bazar. É... Grupo OLX da cidade. Troca e compra e venda. Gente, eu tô dentro do grupo que eu até esqueci o nome dos grupos. Eu tô em vários grupos. Então, acho que uns seis grupos. Ah, mas toma espaço de telefone. Você não quer vender? Entendeu? Porque a gente tem essa não, gente. Tem essa não. Gosta de grupo porque toma espaço. Gente, grupo não toma espaço. Não ocupa espaço no telefone. É só você não baixar vídeo, não baixar imagem, tá? Silenciar. E usar o grupo ao seu benefício, né? Pra você vender. Você vai lá, posta o seu trabalho. É... E aí você consegue vender. Então, assim, eu comecei assim, né? Vendendo dessa forma. Tá bom? Então, assim, eu tô vendendo aqui na minha cidade porque eu queria muito vender aqui, né? Ganhar cliente aqui na minha cidade. Graças a Deus, já tenho bastante cliente aqui, graças a Deus, né? Em pouco tempo. É... Tipo assim, quando as portas abriu, abriu. Porta abriu, junho abriu tudo. Né? Porque tava tudo fechado, não tava conseguindo vender de jeito nenhum. Mas aí, graças a Deus, né? Que nem eu sempre falo pra vocês. Quando a gente faz um excelente trabalho, a divulgação boca a boca, gente. É a melhor que existe. É a melhor que existe. Cliente me compra. Aí indica pra amiga. Indica pra mãe. Indica pra irmã. E aí começa aquele... Né? Aparecer muita gente que você não sabe mesmo de onde tá saindo essas pessoas. Só que aí, depois, quando a pessoa chega pra você e fala assim... Ah, eu vim porque fulano me indicou. Fulano comprou essa espécie assim, gostou. Você tem, entendeu? E aqui, minha gente, na minha cidade, o povo tá procurando muito também agora. É jogo de cozinha. Jogo de cozinha, é isso mesmo, gente. E eu tô fazendo até, inclusive, vou começar a fazer, né? Já fiz até as bases ali de um jogo de cozinha. Porque eu vou produzir jogo de cozinha. Tá? Porque tem muita gente perguntando. Inclusive, a mina que tá me comprando jogo de banheiro. Tô me perguntando. Faz jogo de cozinha? Faço. Né? Porque eu sempre digo pra vocês, minha gente, que a gente tem que fazer de tudo um pouco. Né? De tudo um pouco. Então, eu vou produzir. Eu vou produzir porque o povo tá perguntando muito de jogo de cozinha. E os paninhos de prato, gente, eu tava sem fazer porque eu tava sem os panos, né? Mas agora começou a surgir pedido. E eu estou focada em pano de prato também. Porque eu tenho que produzir. E esses dois aqui estão sendo os queridinhos no momento. Principalmente esse de baixo. Porque eu fiz uma remessa, vendi rapidinho, minha gente. E tem mais pronto. E tem mais pra fazer. E eu estou nessa correria, tá? Tô fazendo no meu tempo, claro. Porque aqui a minha rotina é diferente. Minha gente, aqui no Mato Grosso do Sul, é diferente do Rio Grande do Norte. Então, agora que eu tô fazendo as minhas peças no meu tempo. Porque tá muito corrido. Eu saio bastante. Então, eu tenho uma vida mais agitada por aqui. Mas tô bem, graças a Deus. Aqui é muito bom de morar. Tô conseguindo vender minhas peças. Porque eu tava um pouco triste porque eu não tava vendendo. E as minhas clientes, né? Quem me comprava chapéu de internet, continua comprando. Mas quem não me comprava pela internet, as meninas que moravam lá pertinho da minha casa, né? Que moravam lá na minha cidade ou na cidade vizinha. Não quero pegar frete. O frete fica muito caro. Porque eu tô numa ponta e o gradado fica lá na outra ponta, né? Então, assim, fica muito caro pra elas. Muitos não querem. Mas ainda tem umas que compram, dão um jeitinho. Dão um desconto bom. E aí divido o frete e a gente faz negócio. Eu tô aqui pra fazer negócio. Desde que eu não perca dinheiro, na verdade, né? E eu tô aqui pra ganhar, não pra perder. Mas, deixa eu dar outra diguinha pra vocês. Porque já dei uma diguinha. Eu acho que já mostrei. Não sei quantas dicas por aí pelo meio. Mas deixa eu falar pra vocês. Outra diguinha. Oferece pras pessoas, tá? Os seus trabalhos. Principalmente você que tem filho pequeno, que leva na escola, que bosta na escola. Faz amizade com as mães dos coleguinhas. Que você também consegue vender. E eu estou em outro patamar, minha gente. Agora, deixa eu contar pra vocês aqui o babado. Tô adquirindo umas clientes aí que elas querem coisa chique. Elas querem coisa chique. E eu estou com esse projeto. E eu já até falei pra elas, né? Porque elas querem coisa de luxo. E eu falei, olha, eu tô me organizando ainda. Porque, realmente, eu não tô totalmente organizada. Não tô. Eu tô com um pouquinho de barbote aqui. Porque foi ainda de patrocínio. Mas ainda não tirei um valor X pra poder investir. E aí eu vou fazer esse investimento. Que é um projeto novo. Que eu vou compartilhar com vocês futuramente. Só quando tiver concluído. Que eu vou trazer aqui e compartilhar com vocês. E deixa eu falar pra vocês. Eu já comecei a fazer amizade com as meninas, né? E outra diguinha que eu dou pra vocês aqui. Uma diguinha não. Vou só engatar aqui na mesma dica. Você não chega pra pessoa. Fulano, você gosta de crochê? Eu vendo crochê. Não. Você tem que pegar a intimidade. Porque, assim, tipo... Na hora de buscar, na hora de deixar... Na hora de buscar criança. Em evento, você tem que fazer amizade. Conversar. Perguntar se a pessoa gosta de crochê. Se a pessoa diz que gosta, você fala que faz. Se ela se interessa em dar uma olhadinha. Entendeu? Você manda a foto que você já tem. E eu comecei assim, minha gente. E graças a Deus, né? Tá dando certo. E eu queria muito trazer pra vocês essa diguinha, né? De postar nos grupos da cidade. De oferecer pras pessoas, né? Não ter vergonha. Porque eu sei que tem gente que tem vergonha. Se você não oferecer, minha gente. Ninguém vai saber o que você faz. Tá? Aqui, nem eu, nem meu esposo tem vergonha. Tá? A gente oferece mesmo. E aqui, minha filha, as pessoas têm, ó. Porque aqui é o ramo da soja, né? Da cana, da açúcar, da soja. Então, muita gente tem. Mas é aquela coisa. Quanto mais tem, mais misquinhos são. Só que você tem que saber trabalhar também, né, minha gente? E aqui, o custo de vida é um pouco alto. Por isso que eu aumentei um pouquinho os meus panos de prato. As peças de crochê nem tanto. Porque tá saindo pra mim quase o mesmo preço, né? Que eu morava no Rio Grande do Norte. Porque até o momento eu não tô comprando ainda, né? Tô tendo material. Porque tá sendo de patrocínio, né? E a gente sabe que material de patrocínio vem com preço de fábrica. A gente pode fazer as peças mais baratas, claro. Diferente de você que compra. Diferente de você que tira aquele valor e vai comprar, né? A gente ganha o material em troca de divulgação. Então, pra gente, sai mais em conta, sim. Eu sei que tem gente que pode discordar, mas sai sim. Então, assim, eu posso fazer um jogo de banheiro e vender por 100 reais? Mas posso. Já você que pode comprar material caro, você já não pode fazer de preço-valor. Você tem que vender por 120, 150, tá? Então, assim, cada caso é um caso, né? Então, quando a gente fala os valores da gente aqui, é só pra vocês se basear. Não é pra vocês fazerem a mesma coisa, não. Porque a gente que tem patrocínio, a gente vende nossas peças porque nós temos patrocínio. Então, a gente ganha o barbante, né? A gente ganha o barbante em troca de divulgação. Então, a gente, às vezes, vende um jogo de cozinhar, um jogo de banheiro, né? Por 100 reais. E aí, você vem no vídeo, a gente fala assim, ah, tá ganhando dinheiro. Não, tamo sim, gente. Tamo ganhando dinheiro, sim. E deixa eu falar pra vocês agora os valores dos meus panos, né? Já falei pra vocês aí de quinhas, de vendas. E, gente, esse daqui, ó, que é o barradinho que eu trabalho aqui há muito tempo, né? Com ele. Esse daqui, eu aumentei. Eu acho que eu vendi ele a 12 reais, se eu não me engano. Hoje, ele tá 15 reais, tá? Eu vendi ele a 15 reais. Lembrando que é com paninho comum, que é o pano 100% algodão da marca Roma. 15 reais. Se você for trabalhar com pé de galinha, é mais caro, viu? Inclusive, eu quero fazer também uns com pé de galinha, porque eu, num projeto que eu tô, é, no projeto que eu tô aí querendo fazer, vai ter pano de prato pé de galinha, vai ter peças com barroco, peças de luxo mesmo que eu vou trazer pra compartilhar com vocês, tá bom? Por quê? Porque já adquiri umas clientes aí, de outro patamar, né? Então, de outro patamar, elas querem coisa melhor. E esse daqui, que é o querido do momento, é um luxo só. Esse daqui, minha gente, está custando 20 reais, tá bom? É o valor agora dos meus panos. Esse daqui, 20, e esse daqui, 15. E já tem um alvo dos dois, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição, tá bom? E os paninhos, se vocês quiserem comprar na Shopee, tem pra vender, tá, minha gente? É só vocês colocarem lá na Shopee, aparece várias lojas vendendo. É, pano de prato Roma, aparece bastante lá. Aí você escolhe, né? Qual que o, tá o preço melhor, tá o frete melhor, pra que vocês tenham mais lucro, né? A gente tem que estar escolhendo aí, porque hoje em dia, minha gente, quando o frete tá mais baixo, a gente tem que correr e comprar, né? Porque o frete tá um absurdo. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi bem rapidinho. Foi somente pra aparecer aqui, pra falar um pouco com vocês. Eu sei que esse dia chegou muita gente nova. Nós já somos 247, né? Fechamos essa semana, então eu tô muito feliz e muito grata. Sejam todos bem-vindos. Porque tem sempre gente nova chegando por aqui. Eu estou muito feliz, muito agradecida a Deus, muito agradecida a vocês. Apesar do canal estar com a audiência bem baixa. Mas, estamos aqui firme e forte, tá bom? Então, minha gente, é isso. Eu vou agora fazer mais barradinha desse aqui, ó. Porque tem bastante barradinha desse aqui, principalmente vermelho. E aí eu vou produzir, minha gente. E já vou ficando por aqui, encerrando esse vídeo. Passei pra vocês meus valores atualizados dos meus paninhos de prato. Dei de quinha, tá bom? E é isso, tá bom, meu povo? Ficam todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.